E deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa o projeto de lei do governo que cria um imposto sobre o lucro do agronegócio. A ideia é cobrir o prejuízo com a redução do ICMS da energia elétrica, telefone e combustíveis. É esquecer de combinar com o agronegócio, né? Os produtores rurais que não concordam com essa cobrança fizeram muita pressão e muito barulho hoje. Os produtores rurais fizeram pressão contra o projeto o dia todo. De manhã estiveram com o presidente da ALEGO. Lissauer Vieira é agropecuarista, mas a favor da proposta. A intenção do governo que ele defende é criar uma contribuição de 1,65% sobre a produção de milho, soja, cana-de-açúcar, carnes e minérios a ser cobrada já no começo do ano que vem. À tarde, agricultores e pecuaristas lotaram as galerias do plenário e o tempo esquentou. Todos os deputados que tentaram defender o projeto foram vaiados. O deputado Tales Barreto sequer conseguiu terminar o discurso. Ele é a favor da cobrança da contribuição. São dois projetos de lei. Um da criação da contribuição facultativa e um outro criação do fundo. O fundo vai gerir os recursos feitos pelos projetos dessa contribuição. Esse recurso da contribuição não vai para o tesouro do Estado. Vai exclusivamente para o fundo para manutenção, construção, construção de pontes, construção de bueiros. Vai ser para a estrutura da mara viária do Estado de Goiás. A Mauri Ribeiro, famoso pelo chapéu de vaqueiro e pelas polêmicas, disse que era contra a cobrança. Mas se desentendeu com a plateia e mudou de posição. Acabou acrescentando mais uma confusão no currículo. Eu quero perguntar aos senhores deputados que aqui estão, que são da base, qual é o meu voto nesse projeto? Contra, vota com eles. O meu voto é a favor, né? O governo alega que perdeu pelo menos 4 bilhões de reais com a redução do ICMS sobre energia, combustíveis e telefone. Produtores não concordam que a diferença seja paga pelo agronegócio. É um setor que não parou na pandemia, que segurou as pontes, que produz alimentos. E a gratidão que o Estado de Goiás tem que ter com esse setor não é criando novos impostos, criando novas taxas. Que tem a pecha de não ser obrigatória, de ser facultativa, mas ela não é. Porque o produto da produção agropecuária, ele é isento de ICMS em Goiás e em muitos estados. Para sua circulação interna e também para exportação. O produtor que decidir não pagar esse 1,65%, porque em tese ela é facultativa, ele perde os 10% de isenção do ICMS. Os deputados de oposição querem prolongar o debate até não ter mais tempo para a votação. Se não for votada antes do recesso parlamentar, a contribuição não pode ser cobrada no ano que vem. Mas a intenção da presidência da Alego é votar a matéria já amanhã.